Era por volta de 1h50 da madrugada deste domingo que um elemento ainda não identificado tentou arrombar esta loja de produtos eletrônicos aqui na cidade de Pedreiras. Câmeras de segurança flagaram o momento exato em que ele tentava arrombar utilizando pau e pedra. Tentamos gravar com o proprietário da loja, mas o mesmo não quis se manifestar, mas nos forneceu imagens do circuito de segurança. Acompanhe! 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 Acompanhe!